É, reforma do direito trabalhista, né? A gente já falou sobre vários assuntos e tem telaspectador querendo falar sobre a terceirização. Bom, a terceirização, ela foi bem ampliada pela reforma trabalhista. Hoje é possível que as empresas terceirizem tanto as atividades fins quanto as atividades que não são as atividades fins da empresa. Então, antigamente, não se podia terceirizar, por exemplo, a atividade principal. Hoje já é possível sim, manifestando as responsabilidades que vão ser mantidas em determinados casos. Então, é bom sempre que se for terceirizar que a empresa consulte seu advogado e faça também uma análise econômica, porque muitas vezes... Não compensa, né? Não compensa. Ela perde a responsabilidade pelo serviço achando que vai economizar e depois ela sofre ações trabalhistas. Por quê? Porque não fiscalizou bem e aconteceu algum... Um problema. Muitas vezes não compensa. Isso. A Maria traz a seguinte situação, doutor Irio. Ela trabalha dia sim, dia não. E quando o feriado, será que ela tem direito de que pague o dia? Se esse dia que ela está trabalhando cai no feriado? Olha, é bom analisar a convenção coletiva da categoria dela. E porque tem coisas que são específicas da categoria decidida já na convenção. Isso. Ela deve trabalhar num regime que a gente chama de 12 por 36. Então, é bom que ela analise a convenção coletiva da categoria para verificar quais direitos ela pode ter, inclusive direitos adicionais quando trabalha em feriado. Ô, Maria, então é importante você ver o seu sindicato e pedir essa convenção, que às vezes a gente não dá muita importância. Isso. Para você ver, algumas categorias, algumas convenções determinam que quando o funcionário trabalha num feriado, ele tem direito a receber aquele feriado com um adicional de 100% e tem direito a uma folga extra. Olha, talvez você esteja enquadrado aí e você não saiba. Ou talvez não e esteja achando que tem um direito e fica aí, né, chateada por um direito que não existe. Exatamente. Então, procura a tua categoria certinha e se informa. No pagamento do 13º, para descontar 8% do salário, o telespectador querendo saber. Eu acho que ele está confundindo um pouco o pagamento do 13º com o pagamento do FGTS, que é 8% do salário que se desconta. No pagamento da segunda parcela do 13º, ele sofre incidências previdenciárias normais. Na primeira parcela, não. Imposto de renda, se tiver. O imposto de renda depende do limite, aquele limite escalonado da Receita Federal, mas, pelo que eu estou vendo, ela está, ou ela está confundindo, o telespectador, a telespectadora está confundindo com o FGTS, que tem esse percentual de 8%, ou então ela está em dúvida porque houve desconto de algumas parcelas previdenciárias na segunda parcela. Sempre a primeira parcela do FGTS é maior e a segunda é que incide os descontos ou não? Não, na parcela do 13º. Ah, ela está falando do FGTS do 13º, né? Isso, a parcela do 13º, ela é, você recebe integralmente. A segunda você recebe com os descontos, que são os descontos, geralmente, imposto de renda, previdência. Sim, é exatamente isso. Domésticas são obrigadas a trabalhar no Natal? Então, olha... Dia 25 é considerado feriado nacional? Dia 25 é considerado feriado. Obrigatoriamente, não se deve trabalhar. Mas, eu acredito que tudo deve ser resolvido no bom senso. Por quê? Porque algumas famílias estão na época de receber alguns parênteses. Então, eu acho que é bom se conversar e que se for trabalhar num feriado, por exemplo, acontece muito isso, deve existir uma inversão de folgas. Quem trabalha no dia 25, por exemplo, não trabalha no dia 31. Então, é importante que se negocie isso, mas se houver o trabalho, ele tem que ser remunerado como manda a legislação, com os adicionais e também pelas convenções coletivas, que podem ser outros direitos maiores do que a CLT. Por favor, eu gostaria que você me respondesse. Se eu trabalho lavando banheiro, tenho direito à insalubridade? Auxiliar de serviços faz tudo, mas não paga à insalubridade. E aí, ela está querendo, quer se identificar. Olha, esse é um tema que é bem palpitante. Por quê? Porque é preciso você diferenciar banheiros públicos ou não. Agentes que você trabalha com agentes químicos ou não. Então, é importante. Toda empresa, ela tem que ter técnicos em segurança do trabalho, tem que fazer estudos para saber quais profissionais vão se encaixar nesse recebimento adicional de insalubridade. E é importante aqui que as próprias empresas façam essas análises. Por quê? Porque muitas vezes ela pensa que está cobrando o valor correto para montar o seu custo e depois ela é surpreendida com ações cobrando verbas que ela não tem mais como pagar. Então, é importante que ela tenha esse estudo para saber se aquela verba está sendo incorporada ao custo do seu trabalho, do seu produto. É importante isso. A insalubridade é um tema muito interessante. E é tão interessante que eu já vou fazer o convite ao vivo aqui para você estar conosco na próxima segunda para a gente continuar falando sobre direito trabalhista. Pode ser? Eu não posso, porque eu não vou estar aqui no Brasil. Ah, desculpa, eu não vou estar no Brasil. Ô, doutor Hino, que é isso, a gente se organiza, a gente volta a falar sobre isso. Boa viagem, boas festas, que Deus já abençoe, viu? Obrigada pelo carinho. Beijo grande. Obrigada.